Eu gosto de funk, ela curte uns trap Ela fumaça e carro, eu adoro uns beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Quando se trata da gente Faz a voz, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquê Ela vem fazendo a posição, jogando Vai tacar, vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o filet Vai tacando o bucetão Que você nem viu, click like boom Que você nem viu, click like boom Que você nem viu, click like boom E se eu disser que eu tô gostando disso Tô tirando o risco De me apaixonar de novo E é perigoso, gosto quando repete Sua amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo, deu para lá Nós tá fodendo, brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Já acabou de nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima Eu te odeio, mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Eu te odeio, mas amo essa sentada Tipo ilusão de ótica Quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa Ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência, né? Pois é E com a teia, a mina, a lés Na hora a novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá Pum, bate que bate faz tum, tum O solo seduzente que enfeitiça seu mundo Vem no beat do baile e pensa Tô pensando, tá? Vem no beat do... Burri, 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 burri Vem lá Burri, 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 burri Burri, 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 burri Burri, 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 burri Dropo no beat do Spike Seu servido sabe da bitch Ela quer do farp e do green Tem uma da punk e da pink Pode misturar com meu link Ela quer mais Dropo no beat do Spike Seu beat quer matar minha bike Faço dinheiro igual o white Audi na rua vai brum, brum Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum, zum Sostou porque eu sou high Foi black, 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 black Veneno com cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão Menocala na pracinha Hoje é frente de facção Hoje o jenio tá na casinha e pique de copão na mão Então tá lindão Seu veneno O cabelinho na régua e a camisa do Grêmio Tá bonitão Menocala na rocinha e a frente de facção Hoje o jenio tá na linha e pique de copão na mão Então tá lindão Tá no camarão que eu tô bebendo A vontade Tá no camarão que eu tô bebendo A vontade Faz a maquininha que hoje eu faço Tereca Faz a maquininha que hoje eu faço Tereca Tem uma dog esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, mas já é com sonda Base de frente, porrado, né homem? É lipidão, cê só fala o dia, mano Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve no Pego dinheiro, jogo na beat Deu na previsão que eu já chovei de risco Até não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sobre isso Pego dinheiro, jogo na beat Na previsão, eu já chovei de risco Até não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sobre isso Juro que não ligo pra quem fala de mim Só ligo pro meu Nego de ar Nego de ar Nego de ar Nego de ar